Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft Dimensões, tô aqui com o Mike. Ih, é bizarro, tranquilo? E com as respectivas namoradas. Minha nossa. Minha nossa. E é o seguinte, galera. Tem um boss... Cadê, Mike? Tá ali na frente, mano. Tá insano, galera. É uma borboleta, sei lá, gigante. Tinha muita vida, hein, véi? Ó, esse buraco foi ela que fez, ó. Foi mesmo? Ih, véi, vamos caçar ele. Vamos lá, ele deve tá por aí, né? Aham, vamos tentar aí pegar com o arco ele, porque... E galera, é o seguinte, né? Vocês viram que no último vídeo lá, acabei perdendo a minha Ultimate Sword? E eu revi lá no vídeo... O que aconteceu? Olha essa aranha aqui, véi. What the fuck, véi? Desculpa, véi. Minha nossa. Toma. Que que é isso? Matou? Morreu. Creeper. Opa, droppou ametista. Tem outra ali, véi. Caraca, véi. Morreu. Morreu nada. Morreu? Morreu. What the fuck, véi? Ela droppa muita ametista. Tem. Droppou? Aham. E aí, galera, como eu tava falando, né, eu perdi a minha Ultimate Sword. Não foi lá naquela hora da batalha com aquele bicho, mas sim a hora que eu respawnei. Acho que bugou, né? Ela tava aqui no slot de batalha, né? Onde você pode colocar o escudo. E eu entrei lá no criativo só pra pegar, porque pra fazer aquela espada é um pouquinho complicado, né? Acho que talvez a gente não teria nem item suficiente. Mas acho que de boa aí, né? É, de boa. Inclusive você jogou aqui pra mim, né? É, mano. Me dá a minha espada, mano. Eu não vou colocar mais ali, não. A tua espada tá lá? Não, tirei também, véi. Ah, é bugado. A galera falou que é bugado aquele negócio. É, é bugado. É massa. Principalmente a parte do escudo, né? Sim. Mas não dá pra arriscar perder a espada, não, véi. Pois é. Deixa eu ver. E o boss sumiu, véi. Será que o boss sumiu, véi? Vamos dar uma espalhada aqui, ó. Eita, surgiu um monte. Puta, o bicho era tão grande, véi, né? Não é possível. Tá, a gente tava pra lá, né? Você chegou a pegar aquela... A nossa fornalha? Peguei, aham. Onde que tá, mano? Deixa eu ver só uma coisinha aqui, rapidão. Beleza. Opa, o que que é aquilo lá? Opa, pera aí que eu acho que achei alguma coisa estranha, hein? Eita. Cadê você? Tá por perto aqui? Não, tô meio longe. Vim pro outro lado pra procurar o bicho lá. Mas de boa. Não, não, eu tô vendo você. Tá vendo? Ó, espera um pouquinho aí. Ah, é? Sim, tô aqui. Tá vendo uma estrutura azul ali em cima, véi? Olha pra cima. É a nuvem. Azul? É, tá azul. Deixa eu ver. Tá azul mesmo, né? Sim. É a nuvem mesmo, será? Eu acho que sim, véi. É esquisito, né? A única que tá azul? Não é. Ah, mas de boa. Ah, pra cá. Será que não é? Eu vou aqui, véi. Será que não é melhor a gente virar aqueles bichos, véi? Dá pra ser. Pra procurar. Vamos ver. Qual bicho? Achei que nós ia virar... Ó. Deixa eu matar esse aqui pra... Deixa eu matar uma dessas aí, véi. Vem pra cá. Aqui tem. Mata, mano. Aff. Aqui tem umas abelhinhas, mano. Ah, a galera tava falando aí. Nossa, o que que é isso? Ah, esqueleto. Ah, que que, mano. Matei. Que arrombado? É, mano. Tá, aqui não tem... Opa, outra formiguinha. Sai daqui. Epa, achei um minério aqui diferente. Deixa eu ver aqui isso. Vê lá, vê lá. Ah, o Oster Spawn Egg. Não acredito. Ó, dá pra virar um fantasma, véi. Deixa eu ver aqui. Cadê aquele bicho que eu matei ele por último? Ah, a galera falou pra gente virar fantasma quando for enfrentar a boss de lava, que ele não pega fogo. E também estavam falando aí de um baú que duplica itens, né? Sim. Qual que é? Pois é, deixa eu dar uma olhada aqui. É, chest. Chest. Opa. Fadinha. Ui, tem um cotoco especial aqui. Locked Chest. Ender Chest. Trapped Chest. Ahn... Daí tem os... Os baús de... De ferro, de gold, de diamante, de copper. Crystal. Nossa. De cristal, véi. Dirt. Pattern Chest. Mas que formiguinha chata saída de mim, hein? Eu realmente não sei, velho, qual que é o... O, ó... Minecart Witch Chest. Que louco. Eu não sei qual que é o baú que duplica, né? Seria interessante, né, véi? Sim. Facilitaria muito. Verdade. Ah, tô vendo aqui, eu tô... Ó, o gos era tipo esse daqui, ó. Só que ele era especial, tipo esse bicho aqui, ó. Qual? Ah, mas era gigante, né, véi? Era gigante desse daqui. Vou matar esse aqui também. Deixa eu dar uma... Eu tô... Eu tô... Eu tô voando aqui. Qual a coisa? Você me dá TP em mim? Tá, eu vou voar aqui com o morcego também. Opa. Acho que achei alguma coisa, hein? Opa. É uma árvore. Vamos entrar nela? Árvore? Vamos. Putz, essa é grande, hein, véi? Alta pra caramba. Ui! Ah, mas é daquelas maciças que não tem nada por dentro, eu acho. O pessoal falou que tem um baú. Um baú que você coloca no chão aí que você consegue ver o que tem dentro dele. velho. Nossa. Pera aí, deixa eu ver. Opa, tem uma entrada aqui, hein? Na árvore? Não, pera aí. Eu vou entrar nela, velho. Entra aí. Vamos ver. Ahn... Tá. Será que é maciça, velho? Eu acho que é, velho. A outra era assim, pelo menos. Minha! Nossa, que sacanagem, hein? Pois é. Pô, aqui que daria pra fazer uma dungeon louca, velho. Nossa, o meu bichinho, ele... Nossa, mas também? O tamanho do bichinho. Ele... A hora que ele vai na água, eu perdi vida, velho. Nossa. Ah, aqui não. Não. Ah, achei aqui essas árvores... Eita, travou. Ah, voltou. Essas árvores aqui, mas é de dungeon daquelas árvores aqui. Isso aqui não tem nada. Cara, essa árvore é grandinha. Olha só. Minha, nossa. É, eu acho que isso aqui seria só a árvore do mod mesmo, né, velho? Sim. Cara, achei uma coisa muito louca aqui. Pera aí. Beleza. Nossa, olha isso, mano. Ah. Você vai ver. Viu? É uma boa matar a vaca com a Ultimate Sword, que ela já vem cozida. Sério? Aham. Ultimate... The Ultimate Sword. Eu achei uma estrutura esquisita aqui, velho. Ah, é daquelas árvores lá. Eita. Mais um daqueles... Louva-a-Deus aqui. Louva-a-Deus insano, mano. Ui, ui. Sai de mim. Não dá pra batalhar assim? Vou matar ele com a Ultimate Sword. Sai. Sai. Tô ficando com fome, mano. Eita, velho. Ah, ele roubou minha espada. Não. Socorro, velho. Eu vou morrer. Quero. Não, não, não. Vem pra cá, você. Ah, tá. Vamos lá. Nossa, mãe. Ah, ele roubou minha espada, velho. Sério? Sério, velho. Não é possível. Sério, velho. Eu fui quebrir bastante. Ih, morri. Pior que a minha espada ficou caída, velho. Mas você viu onde que ela tá? Acho que vi, mas... Nossa, esse bicho é muito forte, velho. Não você viu. Ah, aquele especial, velho. Nossa. Nossa, eu... Eu devia ter usado o arco. Eu também vacilei. Ô, tem alguma estrutura ali no alto, hein? Deixa eu... Caraca. Você tá vivo? Tô. Vem rápido, velho. Fica aí, velho. Cadê? Tá aqui. Você consegue achar tua espada no chão? Vou procurar, velho. Ele tá morrendo, velho. Não. Não vem me roubar meu arco, não. Morreu. Morreu? Tá, eu preciso achar meu last death, mano. Tá ali. Tem que ser ali. O que que ele dropou? Só quero saber se ele dropou minha espada. Putz, eu também, velho. Não quero perder outra espada, não, mano. Achei. Achou? Aham. Só uma? Achei só uma por enquanto. Vou procurar outra aqui. Tá. Tem... O que que é? É nugget isso aqui? Ah, tem aquele outro bicho aqui. O que que é isso aqui, velho? Por que que eu não consigo pegar? Titanium nugget. Boa. Mais um. Ih, aqui não tá, não. Calma. A gente vai procurar. Hoje fui eu que fiquei sem, mano. O que que é isso aqui? Pega tudo aí. Tá, o... O last death tá aqui. O que é isso? Eu morri por aqui, ó. Deixa eu ver se a espada não caiu em cima de alguma árvore. Sim. Porque eu tava voando na hora que eu fui bater nele. Nossa, eu não sabia que esse daí ia ser tão forte assim, velho. Você é louco. Velho, é... Será que não tem alguma maneira de impedir que eles tomem a espada, velho? Porque aí é embaçado, hein? Se é, seria uma boa. Caraca. Olha só. Galinhão, mano. Ele morreu bem aqui, ó. Era pra estar aqui. Mas que horas que você perdeu a espada? Ah, foi lá atrás. Será que tá lá? Eita, tem mais um, velho. Não, sai de mim. Ui, achei aqui o outro mantis. Ah, mas esse é fraco. Sai daqui. Morreu. Pera. Nossa, quanta coisa, velho. Só pode estar por aqui a minha. Tô pegando, velho. Pega. Pega. Titanium Nugget. Ah, velho. Tem que estar por aqui, velho. Puxa vida. O que é isso aqui? Gold Nugget? Não quero. Cadê a espada, mano? Mas ela caiu? Você viu ela caindo? Não, não sumiu do nada. Putz, pior que aqui tem aqueles bichos insanos, velho. É, tem mesmo. Deixa eu ver. Você tá voando pra procurar? Tô. Também. O que é aquilo ali? Flor. Ah, não. Esse aqui é a perninha dele. Vou pegar. Isso aqui. Beleza. Qual que é o dentro da água, não? Deixa eu ver. Não. Tem mais daquele bicho aqui, velho. Esse bicho é chato, velho. Puxa, velho. Tem uns bichos muito loucos. Ah, velho. Vou procurar mais um pouco e isso não é chato antes também. Sim. Qualquer coisa também, a gente já tinha falado no outro vídeo que a gente podia fazer o Miner's Dream e catar mais urânio, né? Sim. Sem problema também. Tem mais um aqui. Nem vou mexer com esse aqui. Tá, se não tá no chão, teria que tá aqui no meio das árvores. Achei! Achou? Uh! Porra, aí sim. Cadê você, mano? Tô aqui. Pega aí, ó. Cadê você? Tô aqui em cima da árvore. Sou eu, sou... Ah, você é esse bichinho aqui? Um mosquitinho. Nossa. Pega, mano. Aff, peguei outro negócio. Pega, mano. Pegou? Ei, boa, garoto. Boa. Vambora, vambora. Finalmente, hein? É. Tem que ficar muito esperto com a Ultimate Sword. Sim. Esses caras são malandros. Você é esse morceguinho aí? Aham. Você tem bastante carne aí? Ah... A princípio eu tenho. Eu também. Tô matando as vacas aqui, velho. Vem tudo cozido já. Opa! Nossa, pior que é, velho. Tudo cozidinho. Tá, já tô com 50. Então tá de boa. Tá, você é esse morceguinho, né? Beleza. Vambora. Vambora, mano. Caraca, um... Uns bosca, bula... O que é aquilo ali? Ah, é alguma coisa em cima da vaca? Ué. What the fuck? Ih, mano. Ih, me perdi de você. Você perdeu? Uhum. Ah, acho que eu tô vendo você. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra direita. Pra cá? Aqui, ó. Ah, achei, achei, achei. O que é esse negócio preto no chão aqui, velho? Onde? Você não tá vendo? Olha no mapa lá. Pra mim não tem nada preto aqui. Não? Não. Ah, é os bichinhos... Que isso, velho? É boss, velho. Aqueles boss da terra. Sério? Ah, vambora. Deixa quieto. Mas pra mim não tá aparecendo, que estranho. Chega perto... Chega perto do chão pra você ver. Ali, 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 perto dos milho. Milho, milho. Atrás? Ali. Olha lá. Tem um negócio branco aqui, velho. E tem aquele bicho que fica embaixo. Ai, caceta, que susto, velho. É isso aí? Putz. Vambora. Vambora, esse bicho. E olha, aquele ali era raro, viu? Sim. Ah, não. Esse bicho é muito difícil. Muito difícil mesmo, velho. A gente precisa estar com uma armadura melhor. É. Talvez até aquela espada que dá mais dano. Sim. Eita. Dá umas travadinhas aqui. Sim. É que a gente vai voando. Ele vai carregando muito rápido, né? Aham. Cara, a gente já andou muito, velho. Mas muito mesmo. Sim. Nossa, olha de namorada. Ó. Tudo caindo aqui. Pois é, velho. Nunca mais vi as namoradas. Você viu? Não. As den estão perdidas por aí. Mas quando você parar quieta, elas voltam. É verdade. Vamos chegar aqui. Não tem nada. Que lugar bizarro, velho. Aham. Opa, tô vendo um morceguinho ali. Vambora. Eu vou subir aqui essa montanha. Essa montanha. Sobe aí. Pô, o morceguinho parece que voa mais rápido. Morceguinho insano, mano. É. Bom, quando... Se você achar algum lugar bacana aí que dê pra gente montar um... Uma base, né? De gima. Sim. Que isso aqui, velho? Raspberry? Bush? Sei lá. Opa, tem mais louva-a-deus ali, mas prefiro evitar confrontos agora. É mesmo. Ali é o boss, velho. Ali é o boss. É aquele ali que a gente tinha. Travou aqui, velho. Pera aí. Pera aí. É aquele ali, velho. Nossa, é mesmo, velho. Vamos ficar de longe? Vamos. Ui, tá travando demais. Tá travando demais. É da gente tá voando, velho. Eu não vou atirar tanto assim pra não gastar, velho. Nossa, pior que a minha espada já... Minha... Minha arca já tá bem gasto, velho. Ele é gasto, velho. Gasto pra caramba. Deixa eu chegar mais perto aqui. Chegar mais perto. Ih, morreu. Olha lá. Meu Deus. Quanto bichinho que saiu. What the fuck? Ah, mas esse não era raro, né, velho? Ah. Mega boss borboleta, mano. Mas esse não era raro, então... Foi tranquilo, né? É, aquele outro... Eita! Nossa, velho. O que que é isso? O que, velho? Um bicho muito estranho aqui. Cadê você? Você tava perto das borboletas? Eu desci aqui e tal. Nossa! O que que é? É um Enderman misturado com um esqueleto com uma espada gigante, velho. Como assim? Achei, achei. Achou ele? Achei você. Cadê? Ah, acho que eu matei ele. Sei lá. Vem cá, velho. Tem um troll aqui, velho. Acho que é um troll. Tá vendo ali? Nossa! É um ogro? Ogro. Isso. Mas acho que não é muito forte, né? Aí. Morreu. Maravilha. E o Enderman que você falou? Acho que eu matei ele também. Fala bem a verdade. Boa. Ah, sai de mim, né? Cuidado. Tá cheio de mob aí, hein? Cuidado. Que isso? Quem tá jogando essas porcaria aí? Que isso, velho? Olha o bicho preto ali. Era tipo esse que eu tinha visto. Que isso? Cadê? 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 Acho que ele morreu. Será que não? Ai! Nossa, velho. Morri com um hit. Cuidado, velho. Tem um zumbi insano aí. Zumbi? Minha nossa. Eu achei ele. Sai de mim. Cuidado. Não morre, velho. Ai! Me pegou. Me pegou de jeito. Ah! Nossa, velho. Quase bati em você. Especial, velho. Rombado. Caraca. Levei muito dano agora. Corre, 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 corre. Sai, tô tentando. Nossa, velho. Eu acerto ele... Morri de novo. Ah, me colocou na escuridão. Aí não, hein. Como assim, velho? Eu tô morrendo com um hit. Tem um monte de bicho especial aqui. Esse fica o problema. Toma, 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 toma. Nossa, o bicho faz eu voar pra cima, velho. Que isso? Ah, eu acho que é porque eu tô com esse bichinho, velho. Eu tenho que sair desse bichinho, quer ver? Ah, vamos usar outro aqui. Ah, não. Seja forte. Esqueleto gigante. Vamos ver. Ah, não droppou minha espada, não. Não vem. Não vem com essa, não. Cadê você, velho? Vou dar TP de novo. Eu vou morrer, velho. Não. Vem rápido. Fui. Não posso perder 44 de level. Foge, 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 foge. 44 de level, não. Tá aqui, arrombado. Aí, tá de boa agora. Ah, roubou minha espada de novo, arrombado. Bate com arco nele, velho. Por que quando eu bato nele, fica tudo preto a tela, velho? Pois é, velho. Ele encanta, né? Olá, velho. Morri. Morreu? O que o que eu tô morrendo muito, cara? Por que será que eu tô morrendo tanto? Não sei. Eu perdi minha espada de ametista, hein? Ah, essa é menos mal, né? Sim. Cadê ele? Tô tentando matar aqui, ó. Ah, você tá acertando eu? Ah, é você? Nossa, olá. Nossa, essa eu vi. Uma flechada eu morro, mano. Como assim? Nossa. Vê, esse tá muito fraco, porque ele acabou de me dar uma flechada e eu não morri. Não, eu acerto a flechada nele e eu morro. Como que se repelisse, tá ligado? Isso aí. Cadê ele? Ui, tá me batendo. Não é esse aí, velho. Ah, não. Mais um especial aqui. É esse aí, velho. Aranha? Caraca, mano. Cara, a gente precisa urgente de armadura forte. Ó, tem uma espada que tá aqui, ó, de ametista. Fechou? Sim. Boa. Ele morreu? Não. Aquele lá não, né? Acho que ele deu TP. Que que é isso, velho? Eu acertava uma flechada nele e morria? Sim. Ah, tem uma aqui, ó. É um esqueleto? Achei um esqueleto também. Ui. Sai pra lá. Esse eu matei. Deixa eu trocar, velho. Deixa eu virar aí eu mesmo. Aquela hora eu tava desossando você, velho. Ui. Olha os dois tão aqui, velho. Toma. Caraca. Cadê ele? Morreu? Eu acho que sim, velho. Mas não dropou nada, velho? Tô cheio de... Ah, não. Tem um ali, ó. Um esqueletão ali, ó. Cadê? Cara, PVP intenso hoje, hein? Hoje foi. Toma aí. Minha... Nossa. Cara, agora eu não sei por que que eu tava tomando hit kill. Ou era porque eu tava com transformação, né? Sim. Você não tava com transformação, né? Não. Pois é, pode ser isso. Ó, tem dois Enderman aqui. Tá vindo mais zumbi pra cima da gente, hein, velho. Uhum. Tô cuidando aqui. Cara, essa área não é uma boa pra ficar não, hein. Ó, um Enderman lá. Isso aqui deixa comigo, ó. Ei. Véio, você tá com um... Um dedo na cabeça, velho? É, meu novo chapéu. Af... O cara tá com um dedo na... Ó, minha espada aqui. Peguei. Tá boa. Tá acabando minha calça. Tem essa de gold. Toma, Enderman. Opa, dois Enderpure aqui, ó. Só que eu não consigo pegar. Puta, era bom pegar Enderpure, hein? Era. Vou até ver se eu acho um espacinho aqui. Ah, droga, esse aqui fora de boa. Toma. Ufa. Que que é isso, cara? É, hoje a parada foi insana, hein, velho. Foi insano, velho. Cara, e não para de spawnar mob aqui, velho. Ui, aquela borboleta especial voltou, velho. Só que essa eu acho que é especial, hein? Ou não. Matei. Zumbi insano. Viu, dá TP aqui. Zera? Aham. Achei outro borboleta. Sai daqui. Tem muito zumbizinho aqui, velho. Achei uma pirâmide ali. Fui. Nossa, achei zumbi vindo. Que isso? Sai de mim. Tá vendo o bicho lá? É, eu acho que eu perdi a minha namorada mesmo, velho. Nunca mais apareceu. Ah, a tua tá ali, parece. Lá? Vai que ele tá vindo, velho. Nossa, velho. Vai que ele tá vindo, velho. Toma, arrombado. Oi. Boa. Olha quanto item ele derrubou lá. Ele drogou. É, pega aí. Nossa, mas nem tem espaço. Caraca. Vou jogar essas poções fora, velho. Danos. Dropa alguma coisa aí, mano. Opa. Aranha. Aranha especial, velho. Nossa, velho. Quanto item. O que é isso? Matei aranha especial. Ah, nem acredito que eu não posso pegar tudo isso. Ai. Caraca. O que é isso? Me ajuda, mano. Ai. Quer TP aí? Não. Não? Ai, preciso comer. Come, 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 come. Cara, o que que esse monte de item tem, velho? É do bicho que ele derrubou, velho. Mas o que que é? Não sei. Só que é bom pegar? Moth scale. Depois eu vejo o que é isso. Olha isso, mano. Muito item. E olha aquela pirâmide ali, velho. Tá vendo aquilo lá? Onde? Aqui, ó. Ih, é mesmo, velho? Ué. Você conseguiu pegar as coisas? Deixa eu... Dar uma ajeitada aqui no meu inventário. Tá. Essa daqui não é a pirâmide que a gente tava, né? Né... Não. Nether Star. Isso aqui vai fora, vai fora. Vai fora. Couro vai fora. Ih, olha o esqueletão lá. Na água. Toma, cara. Toma, romba. Ô, ele dropou bastante item. Só dar um bizu aqui ao redor. Cadê você, velho? Tô vendo essa pirâmide aqui só. É, já chamo aqui um local pra explorar no próximo vídeo. Ah, de boa. Só deixa eu ajeitar meu inventário. Beleza. Opa, tem Enderman aqui dentro. Ah, que dúvida. Rubi. Ah. Bastante Gold Nugget. Deixa eu dar uma jogada aqui. Encanted Book. Livro encantado, peguei. Boa. Isso aqui, isso aqui vai embora. Osso, vai embora. Titânio e um Nugget. Isso tem que guardar, hein? Eu tenho Titânio e Urânio, velho. Eu também tenho. Maravilha. Os Nuggets. Cara. Sinistro, hein? Deixa eu... Chegar aqui, colocar minha espada de novo. Vamos só chegar aqui na frente dessa pirâmide, velho? Tá. O que é isso, velho? Putz. Deixa eu ver. Eu tô normal aqui? Tô. Beleza. O que é aquilo lá? Não é nada. Bom. Aí, ó. Tamo aí, já. Na porta. Tamo aqui. Ó, já dá pra ver os Enderlord. Ó, ó. Não, velho. Cadê você? Tô aqui. Eu sou um... Volta, 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 volta. Ó. You hear the Shrek? Nem vi. É, você escutou alguma coisa da besta. Alguma coisa assim. Ah. É, ele tá por aí. O bicho é insano, velho. Bom, galera. Então a gente vai ensaiando por aqui antes que o Ender saia aí, tá? Então fala tchau aí, Mike. Aí você vai precisar... Ah, não, mano. Ele tá vindo. Corre. Não. Minha, ele pensou se voar pra... Morrer. Noooosss. Que isso, mano. Esse bicho é muito insano, velho. Bom, eu consegui pegar uma distância boa dele aqui. Pode vir pra cá. Vou dar TP logo aí. GG, gente. Você... Mas você viu onde que tá a coisa? Vi, aham. É só ir reto aqui. A gente tenta matar esse arrombado amanhã daí, velho. Ah, ele veio, velho. Nossa, que arrombado. Ah, esse daí é fraquinho, velho. Vamos matar ele. Cadê ele? Aqui, ó. Eu tô com uma... Eu tô com uma bota, parece, velho, que faz alguma coisa. Boa! Eu morri. Morreu? Eu morri. What the fuck? Pra você mesmo. Aí, matei ele. O que que tá acontecendo, mano? Eu tô com alguma coisa, velho, que ele tá... Refletindo dano, assim. Será que não pode ser isso aqui? Eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, velho. Aham. Ele tá refletindo dano, exatamente. É, não sei o que que é. O bicho não droppou nada? Droppou o Fire Staff. Tá, cadê a... Onde que tá a coisa? Aqui, ó. Reto aqui, ó. Vamos entrar lá dentro. Aí a gente encerra o vídeo lá dentro. Beleza, então vamos lá. Nossa, e olha que você tava longe de lá, hein. Aham, vim voando rapidão. Pô. Aí. Inclusive, vou voando de novo. Ó os slime aí, velho. Na água. Pois é. Tá. Vamos furar a parada aqui. What the fuck? Não consigo voar? Ah, consegui. Vamos furar, mano. Tem uns spawn aqui. Vamos quebrar. Eita, tem um ender aqui. Não olhei pra ele, não olhei. Tem um esqueleto ali. Tem um esqueleto. Morre. É, acho que não tem nada aqui não. É interessante, hein. O seu é o fantasminha? Sou. É. Realmente não mesmo. Tem nada mesmo, né? Não. Isso aí. Bom, galera. Então é isso aí. Falam tchau aí, Mike. Seu pessoal. Falou. Até mais. Se você curtiu o vídeo, galera, deixa o like favorito e deixem as dicas aí. Fala aí o nome do baú que duplica os itens que a gente tá precisando desse mesmo. É, mano. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. Tchau. 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 Tchau.